Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu nem toquei em bebida Eu mudei de celular pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, viziei só de provar No coração perdurei uma plaquinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beijou mais O amo de balada virando o amor da minha vida, quem diria? Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beijou mais O amo de balada virando o amor da minha vida, quem diria? Eu beijaria a mesma boca do dia Deu orgulho que aí, quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo feijando esse ar Afogando a saudade, não quero ser Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira, nem se risca a faca E quando cê não volta, tô largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira, nem se risca a faca E quando cê não volta, tô largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, oh, oh A falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira, nem se enrisca a faca E quando você não volta, eu tô largando as traças Audito o sentimento que nunca se acaba Beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira, nem se enrisca a faca E quando você não volta, eu tô largando as traças Audito o sentimento que nunca se acaba Oh, 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 a falta de você, bebida, não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina